Oi galera, estou de volta e dessa vez diretamente da praia para fazer uma resenha para vocês a respeito desse meu queridinho aqui que inclusive já está quase acabando, Neotrox, Mar e Piscina. E para fazer essa resenha eu escolhi, lógico, gravar esse vídeo na praia, eu não sei se o vento está atrapalhando, vocês escutarem o que eu estou falando, mas para que melhor do que esse cenário aqui maravilhoso que eu não tive trabalho nenhum de fazer porque o próprio criador já fez. E a resenha de hoje é bem rapidinha, certo? Não vou demorar muito falando muita coisa não, mas eu queria falar para vocês a respeito desse condicionador Neotrox de proteção e hidratação que tem filtro solar, mix de aminoácidos e promete uma proteção para os seus cabelos durante 12 horas enquanto você está dando aquele mergulhinho maravilhoso no mar e na piscina. Ah, tem alguém gritando ali enquanto eu gravo o vídeo, mas tudo bem. E quatro vezes mais hidratação. O que eu tenho a falar sobre ele? O cheiro não é muito agradável, não tem aquele cheiro assim que você vai colocar, como eu digo sempre, e quando o vento bater nos seus cabelos as pessoas que estão lá vão sentir aquele cheiro maravilhoso. Mas apesar de não ter esse cheiro tão bom, tão gostoso, o condicionador realmente faz tudo aquilo que ele promete. Ele realmente deixa o seu cabelo mais hidratado, você sente que logo após você ter tomado banho de mar e ter passado o condicionador no cabelo, você sente que quando você saiu do mal o seu cabelo não ficou aquela coisa áspera, ressecada. O cabelo fica realmente sedoso, fica macio. Eu ainda não coloquei, eu estou com esse chapéu aqui, mas assim que eu tirar eu vou colocar. E essa linha My Piscina, como eu já falei, ela é o que? Um mix, um mix, corta essa parte. Um mix de aminoácidos que tem filtro solar que promete quatro vezes mais hidratação, protege os seus cabelos contra o dano do sol, do sal, do cloro, por até 12 horas. O seu cabelo fica com brilho e com maciez e com vitalidade. Realmente, depois de algumas horas na praia, de vários mergulhos, porque eu amo mergulhar, plantar banana. Andar sobre as águas, não, andar sobre as águas já é demais, eu não ando sobre as águas. Mas assim, muitos mergulhos, cara na terra, cara na pedra, entendeu tudo isso? Quando eu chego em casa, que eu vou lavar meu cabelo, eu sinto que o cabelo ainda tem condicionador dele. Eu sinto realmente que no dia que eu não coloco o Neotrox no meu cabelo de proteção My Piscina, que eu venho pra praia, eu sinto que quando eu chego em casa ele está mais ressecado. Mas como eu disse, a resenha seria rapidinha, era só isso que eu queria falar pra vocês. indicar esse Neotrox My Piscina, diretamente da praia de Arembep, porque eu sou dessas, eu não sou obrigada a ficar lá. A maquiagem deve estar cagada, porque ontem eu dormi com o rosto maquiado. Eu maquiei, fui pra rua, andar com a galera, não fui curtir carnaval, porque eu sou evangélica, eu não curto carnaval. A gente estava andando lá na praça e tal. E aí quando eu voltei eu não tirei a maquiagem do rosto, porque eu estava com dor de barriga. E é isso aí. Beijo galera, até a próxima. E não esqueça de botar na sua sacolinha de praia Neotrox Mar e Piscina. Tchau.